Show Ritmos Quer aprender uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quando solta o batidão Toca a coneira, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, cai! Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo Vai, vai, sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Desce, desce, desce E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Subiu, subiu Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe O Kudzila tá lançando essa dança A mina danada jogando a roupa Toca a coneira, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, cai! Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Subiu, subiu Desceu, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Até o desíper Sobe, 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 sobe Agora é comigo, Márcia e a Felipe Tamo junto, DJ Vai, vai, vai Quer aprender uma dança que é bom demais? Com a envolvência na batida do papai Estreme tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grávido paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo E sabe, 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 sabe E outro aí, carai Valeu, Macias Filipe Tamo junto Ui Show Redibus